Oito motivos para você estudar e praticar xamanismo. Antes de começar esse vídeo, deixa eu te dar um recado rápido. Se você quer saber mais sobre xamanismo, eu estarei ministrando a primeira jornada da sabedoria ancestral. Serão quatro aulas lindas, 100% online e 100% gratuita. Se você quer garantir a sua vaga, faça a sua inscrição no link que está aqui na descrição desse vídeo. Eu te vejo lá. Arroa magnífico, que você esteja muito bem. Aqui o Vitor Hugo e hoje eu quero falar sobre uma grande arte, uma grande filosofia, o xamanismo. E os motivos de estudar e praticar essa grande energia. O xamanismo é a mais antiga arte, é a mais antiga filosofia que existe no mundo. Porque os nativos foram os primeiros, né? Eles vieram e habitavam e transmitiram muitas das suas sabedorias para ficar assim espalhado por esse grande planeta Terra. Hoje em dia, muitas pessoas estudam, muitas pessoas praticam o xamanismo. Independente de religião, de crença. Porque o xamanismo é se falar de energia da natureza, é se falar de uma sabedoria ancestral que fala da força do universo, que fala da força da mãe natureza. Então é algo muito leve, muito bonito, muito assim, permitido, vamos dizer assim, para entrar em qualquer e em todos os corações. Independente de qualquer religião. Existem grandes motivos para que você se aprimore, para que você estude e pratique xamanismo. Hoje aqui, eu trouxe para você oito motivos que já são muito intensos para você realmente sentir essa grande energia e a importância de estar dentro dessa grande força do xamanismo. E eu quero começar falando para você o primeiro desses motivos. Vibração elevada. Exatamente. A vibração elevada é algo que você já tem assim um ganho muito imediato quando você está estudando e praticando o xamanismo. Porque você começa a rever os seus valores, a rever as suas formas e se conectar com o universo, a falar com essa força criadora, essa energia criadora. É algo que realmente começa a mudar o nosso padrão vibracional. O nosso olhar muda em relação à vida, em relação à existência de tudo que está acontecendo na nossa volta. E aí, o seu poder vibracional aumentando, você fica numa energia elevada. E numa energia elevada, você fica muito mais abençoado e protegido. Essa vibração elevada é um ganho, é um motivo realmente grandioso que você tem ao estudar e praticar essa grande filosofia do xamanismo. Eu quero falar com você agora o segundo motivo. Poder pessoal fortalecido. Poder pessoal faz parte de todo ser humano. Nós temos um poder pessoal interno, nós temos uma força. Agora, poder pessoal fortalecido é um outro nível. Porque você começa a ter muito mais consciência das suas forças internas, das suas capacidades. E isso não tem nada a ver com o ego. Eu estou falando de poder pessoal, de fortalecimento da tua essência. O seu poder de presença, por exemplo. Vamos supor, você vai numa empresa fazer uma reunião, ou na sua família resolver uma questão. O seu poder de presença, de se colocar, tem muito mais força, tem muito mais ímpeto. E aí você sente que você realmente existe verdadeiramente. Esse segundo motivo é um motivo fantástico dentro dessas questões que nós estamos abordando aqui. O terceiro motivo que eu quero falar pra você é pertencimento. Pertencimento significa você saber que você não está sozinho. Você saber e ter a sensação e a certeza de que você faz parte de uma grande tribo estelar. De que você faz parte de uma grande família estendida. É um termo que eu gosto de usar muito, que os nativos americanos usam muito. Sabe aquela sensação que muitas vezes a gente pode estar sentindo de que a gente está sozinho na caminhada? Você começa a limpar isso. Porque você começa a encontrar pessoas que fazem parte dessa sua energia. Você começa a ter essa fusão, vamos dizer assim, com pessoas que pensam como você, que sentem o que você sente, que está dentro de uma energia que mora em corações de um ao outro. Como está no meu, como está no seu. E aí a gente começa a se identificar com essa grande energia fazendo parte da nossa vida. Essa questão do pertencimento é algo muito lindo. Porque isso traz amparo, traz assim um aconchego, uma coisa realmente muito fantástica. O quarto motivo que eu quero falar para você é ritos pessoais. Todos nós passamos por ritos pessoais. E o que tem acontecido com a sociedade moderna? Houve uma desconexão, houve uma separação desse processo de auto-observação. Então os ritos continuam acontecendo, só que as pessoas não olham para isso. E a importância de olhar para isso traz um fortalecimento e uma cura muito abençoada para a nossa vida. Um exemplo clássico disso. Nosso aniversário. É um rito pessoal? O seu aniversário? Obviamente que é um rito pessoal. Existe, vamos dizer assim, algo que você possa fazer nesse dia que você vai fortalecer esse momento. Você entende? No caso de uma mulher, uma menina passando para uma fase de menstruação se tornando uma mulher. É um rito pessoal essa fase? Claro que é. E o que essa menina faz nesse momento? Como ela trabalha essa energia? Nessa transição, nesse rito dela? Isso é muito importante saber como proceder. Por exemplo, um casamento, um matrimônio, ali as duas pessoas fazendo um enlace, vamos dizer assim, matrimonial. Isso é um rito de passagem? Claro que é. E como trabalhar essa energia para que tudo seja muito mais abençoado, muito mais bonito, vamos dizer assim, energeticamente e espiritualmente. Isso são alguns exemplos da importância que nós trabalhamos dentro do xamanismo para poder fortalecer esses ritos pessoais. O quinto motivo é realmente fantástico. Decodificar o seu inconsciente. Ou seja, decodificar os seus mistérios interiores. Quando a gente fala em decodificar o inconsciente, nós estamos falando muito fortemente de você ter na sua vida muito e melhores resultados. O nosso inconsciente armazena informações, ele armazena atitudes, ele armazena experiências que a gente vai tendo ao longo da vida. Se na sua infância, por exemplo, você recebeu uma informação, se você teve uma experiência que não foi muito agradável e aquilo ficou registrado no seu inconsciente, o seu inconsciente pode ativar um mecanismo na sua vida hoje, você adulto, um mecanismo de auto-sabotagem. E aí começam as coisas não acontecerem, sabe? É aquele curso que você não termina, é aquela profissão que você não consegue alcançar, é aquele sonho que você não consegue realizar. As coisas têm um mecanismo que acabam sendo acionados, que te sabotam. E as coisas não fluem. Por isso, a gente diz, quando você entra dentro do seu inconsciente, quando você mergulha nos seus mistérios internos, você começa a limpar, você começa a organizar as suas sensações internas, o seu inconsciente, nesses arquivos, vamos dizer assim, que estão lá dentro de você, e aí a sua vida começa a fluir mais. Por isso a importância de você trabalhar muito essa questão de você se conhecer mais. E aí, essa força, essa sabedoria da filosofia xamânica e todos os seus ensinamentos, tem muitas, muitas técnicas que te ajudam nesse procedimento. O sexto motivo que eu quero falar com você agora, lidar com as impermanências da vida. Quando eu digo lidar com as impermanências da vida, é uma forma de você ser um dançarino cósmico, como eu chamo carinhosamente. Sermos dançarinos cósmicos é saber dançar no ritmo da música, aquela música que a vida trouxe e te apresentou. Então a gente não tem escolha, a gente dança, mas dança com sabedoria, para que as coisas sejam muito bem equilibradas. Tem momentos na sua vida que a impermanência da vida é natural. Então tem momentos na sua vida que você está muito feliz, está tudo dando certo. E tem momentos que alguma coisa não está bem, e a gente cai. A gente está num momento, vamos dizer, de aqueles dias que estão de nuvens cinzentas, como a gente fala dentro do xamanismo nativo-americano. Aqueles dias de nuvens cinzentas, quando as coisas não estão fluindo, ou teve algum acontecimento muito marcante, dolorido, que aconteceu. Isso é a vida. Essa impermanência faz parte da vida. Quando você está dentro de um estudo, dentro de uma prática na filosofia xamânica, você aprende a lidar melhor com essas impermanências. Você aprende a administrar melhor tudo isso. E aí tem um valor muito grande. A gente não sofre da forma que muitas pessoas sofrem, porque a gente tem uma outra forma de entender, de pensar, de agir, que você foi trabalhando ao longo do seu aprimoramento. Isso, para mim, é algo realmente muito valioso. Por exemplo, a pessoa acabou de ser promovida no emprego, é algo que ela queria muito. Ela está muito radiante. Daqui a pouco, a pessoa recebe uma notícia que houve o desencarne ou falecimento de uma pessoa da família muito querida. Aí ela cai. Aquela alegria que estava lá em cima vem para um momento de tristeza. Como lidar com essas impermanências? Como que dentro de você, você tem ferramentas para administrar esses processos? Isso é muito importante e esse motivo realmente é muito forte. O sétimo motivo que eu quero falar para você é o apoio da natureza. Olha que coisa linda esse motivo. Você receber o apoio da mãe natureza. As pessoas estão muito desconectadas. Então, tem pessoas que acham que a natureza é uma coisa e a gente é outra. Não. Nós somos a própria natureza. Fazemos parte desse meio dela, desse ambiente dela. Então, quando a gente começa a mudar nosso comportamento através de emanações, através de pensamentos, através de energias, de uma sabedoria que a gente vai despertando dentro de nós, você consegue com que a natureza comece a te apoiar, a estar cada vez mais inspirando a teu favor. A natureza te apoiando em muitos sentidos, no sentido energético, no sentido espiritual, no sentido físico, de uma cura, porque você começa a olhar pra essa energia de forma diferente e o melhor de tudo, ela começa a olhar pra você de uma forma diferente, porque a gente entra nessa frequência, nessa vibração. Então, esse motivo é algo, assim, realmente muito realizador de você receber o apoio da natureza. O oitavo motivo que eu quero falar com você hoje aqui, que é despertar os seus potenciais interiores. Como que isso é possível? É possível porque nós estamos sempre dentro da filosofia xamânica usando conhecimentos, ensinamentos, técnicas e formas de fazer com que essa energia da nossa força, da nossa essência comece a aflorar. E aí, o jogo muda, porque a nossa vida começa a ter muito mais sentido, significado, transformação, porque a gente está despertando. E não é só uma palavra, assim, como muita gente usa, um chavão, despertar, não. É acordar, é dar muito mais sentido à sua existência. E isso, dentro desse estudo da sabedoria ancestral, principalmente, dentro dessa linhagem que eu trabalho, que é o xamanismo nativo americano, a gente vai despertando, vai trazendo isso cada vez mais para a nossa vida. E é um motivo que realmente eu vejo muita transformação quando as pessoas conseguem fazer com que essa energia saia, né, de dentro dela e venha para a vida dela, para que a vida dela seja uma vida muito mais de conquistas, de bênçãos, né, e de muita cura. Por isso, eu digo para você, esses motivos são apenas oito. Existem muitos e muitos outros que eu poderia falar para você aqui agora, mas eu quero que você sinta e reflita sobre esses oito motivos se a sua vida teria um outro sentido com isso tudo acontecendo em você e para você. Digita aqui para mim, compartilha o seu pensamento, o seu sentimento, né, de uma forma bacana nessa troca que nós temos aqui e aí juntos a gente vai crescendo e nos ajudando cada vez mais. Eu estou aqui porque eu acredito em você, porque senão eu não estaria fazendo um trabalho como esse. Eu sei que você pode mais e que você pode cada vez mais fazer a sua vida ser melhor. Então, eu quero ajudar você nesse procedimento, mas você precisa fazer a sua escolha de estar junto nesse processo junto comigo. Então, coloque aqui as suas correlações, digita para mim, curte aqui esse vídeo, compartilha. Se você está assistindo aqui pela primeira vez, inscreva-se aqui no canal para fazer parte dessa grande teia de luz que é o Voz dos Elementos. E juntos, vamos cada vez mais nos realizando e sendo felizes. Um grande abraço de luz, um grande arroba. e aí e aí E aí